Amigos, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzano, deu entrevista agora à noite para a Rádio Gaúcha afirmando que o Grêmio está contratando um atleta e que anuncia até segunda-feira mais tardar, até porque é o prazo de inscrição como último dia à segunda-feira. Pode, evidentemente, encaminhar a documentação, deixar claro, demonstrar o interesse na contratação para que a documentação seja aceita na CBF e aí então já deu o passo inicial para que o acerto com o atleta oficial definitivo aconteça logo a seguir. Seria uma espécie de uma reserva de uma inscrição, claro, com um documento oficializando, demonstrando uma carta de intenções, de interesse, dizendo que está com a documentação em andamento, enfim, isto é previsível e é possível no futebol, é aceitável, é assim mesmo que funciona. O interessante é que, passado todo este tempo, o Grêmio chega à conclusão e encontra um atleta para anunciar no sábado, agora, ou no domingo, ou mais tardar segunda-feira, esta contratação. Vamos tratar deste assunto a seguir com alguns detalhes oferecidos pelo presidente do Grêmio. Eu sou o Darcy Filho, ative o nosso canal, clique no sininho, venha participar, venha conversar conosco, traga a sua opinião, compartilhe o canal com seus amigos. O Grêmio vem há algum tempo dizendo, olha, nós precisamos contratar, vamos contratar, tem feito algumas tentativas, é verdade, mas não tem sido feliz. Por que não tem sido feliz? Não se sabe. O Grêmio, normalmente, se atribui a outra parte, que demonstra um desacordo final, um desinteresse final, uma pressão final de uma terceira parte, que evita, que impede que o Grêmio faça essas contratações. Mas se percebe, pela necessidade que existe, o Grêmio precisa de um jogador, de um articulador, não é de um jogador de meia ponta de lança, não, não. Um homem que fique um pouco mais atrás, que põe o pé em cima da bola, que joga por lado, que sai, que, em resumo, coloque a bola embaixo do braço e saia jogando. Ou diga assim, coloca a bola embaixo do braço, olha, eu quero assim, assim, vamos fazer assim, assim, assado. O Grêmio está viajando. O Grêmio está no Rio de Janeiro e depois já viaja para Cuiabá, onde fará a sua primeira partida nesta melhor de duas contra o Cuiabá pela Copa do Brasil. Enquanto isso transcorre, o Grêmio se movimenta, o Grêmio se articula, o Grêmio a direção grêmista, mesmo em um momento final, ela procura encontrar um acerto, ela procura encontrar uma contratação. Nós não temos o nome, ninguém tem o nome até agora, se sabe apenas que é um jogador que vem do exterior, e aí porque a demora é um pouco maior e a necessidade de fazer um aviso para a CBF de interesse em contratar o jogador. Este jogador, para vir, ele depende de documentação, carteira do trabalho, visto do trabalho, atestado, enfim, uma série de documentos que são exigidos para alguém, para um atleta que venha trabalhar no Brasil. Então, isso como eu estava dizendo, isso não se resolve do dia para a noite, demora um pouco mais, mas esta carta de intenções, ela tem que ser ajustada e encaminhada para a CBF, até porque o jogador precisa chegar no Brasil e passar por exames médicos. Após passar por exames médicos e ter feito já um contrato, uma documentação de que está acertado com o clube e que vem, o Grêmio espera, evidentemente por esse acerto, que já tivemos jogadores dentro, que tinham a intenção, queriam vir, desejavam, sonhavam em jogar no Grêmio e na hora H não vieram. Então, o presidente agora não se olha, precisamos de que esse atleta chegue, assine o contrato, nos traga uma documentação nesse sentido e, a partir daí, nós estaremos, então, encaminhando a possibilidade de acerto dessa negociação com os exames médicos que são indispensáveis. Quando tivermos essas duas questões, a documentação para encaminhar para a CBF, mostrando o interesse em que, em seguida, estaremos complementando a documentação e que o exame médico está feito e que coloca o jogador apto para a prática do futebol, será anunciado. Portanto, o Grêmio deve anunciar por tudo aquilo que diz o presidente e ele é a palavra oficial do Grêmio, ela é a palavra que merece crédito por parte do Grêmio, ela é a palavra que recomenda o Grêmio em qualquer situação. O presidente diz que até segunda-feira isto estará providenciado, o jogador terá feito os exames médicos e, aí sim, ele será anunciado para a nação tricoloura. Portanto, o Grêmio está acertando. Ora, quando o presidente sai com uma palavra como esta, acredito que já está acertado. Ele espera apenas o ajuste de um ou outro papel e, hoje, é tudo muito fácil. Com a internet, tudo se resolve em questão de segundos. Um abraço.